Vou ficar mais tarde no sul botânico Joga lá dentro Ela veio aqui ativa Tá mais rápido A gente achava que lá demorava Pois é O cara tá reclamando Uma semana e muito tempo, duas horas aqui Você já tá com língua de fora É que é uma semana É isso Passar veneno pro cupim, cai a casa Não pode matar os cupim que eles estão de mão dada segurando Nossa, você só falava de quem era é tão horrívelzinho, né? São tão ruins não, de boa Vamos parar de usar isso Olha, quem era aquele carro que tá lá na frente Quem era aquele carro na frente Olha uma mesinha giratória, né? É, se alguém arriscar meu vidro, paga o preço do grado Se alguém arriscar meu vidro, tá assim ó Tá, mas tá falando do lado de cima ou do lado de baixo? Daí é trípico Mas tava ali pra trazer o vidro de cá Renato, eu não tô aqui pra fazer confusão Mas eu acho que ele deu em direto a batida Do quê? Do quê? Se o professor arriscar o salão que tiver na mesa Não, pega lá, ô covarde Tá, eu tô usando o fordão, não tô nem usando a mesa Todo mundo, desculpem Terapia Terapia Você quer fazer mais ou menos no pré? Uhum Tinha, essas paradas Tá, mas que parecendo Um pouquinho mais pra ele, cara Pô, o cara é paureiro O meu tá bom pra caralho Tá, eu dou uma luta pro lado O que ele quis dizer com isso? Nada Pô, saiu lá da mesa, gente, tava só Não tô aqui pra fazer confusão Mas eu acho que ele deu uma ennobada agora Vai morrer, gente, não vai morrer, ô Ué, vai morrer Vai morrer, gente Assassinamos essa coisa aqui Tem que acabar o café Ele come Não, não morde não, pô Deixa a pata de moia Tá legal pra caramba, ó Você vai botar pra amarrar uma pata de vaca? Pô, uma pata de vaca pra amarrar o quê, né? Tá, pô É É Eu vou assistir, né? Não, não dá mais essa coisa Pois é, eu tô quase pensando no dia que é assim Eu acho que o problema meu foi erosão Muito bem, gente, gente Vai, vai, vai Foi só pra avançar E boa E fica a mesma coisa Ainda fica a coisa Que eu gosto de nós Eu tinha me torno de vou O que é que é que é o balde? O que é que é que é o balde? O que é que é que é o balde? O que é que é o balde? Aqui do lado! O próximo portal ali à direita, tu bate ali, tem... Ah, tá apertado? Ah, tá apertado! Olha o seu cigarro! Olha o seu! Aqui no baixíssimo ele não tem de cigarro? Não, o seu João não tem de cigarro! Deixa que eu vou lá comprar! Eu acho que o seu João ele tem de cigarro! Esse! Puxa! Eu só fico, puxa! Eu creio que se eu do lado não tem, tem que pegar nem! Ela tá mole! Pra tirar aqui um pouquinho assim pra fazer, ó É um negócio, tá bom Ficou bom aí? Ficou bom Graças Gratidão Gratidão Cara de bater em ninguém, né? O moleque hoje chegou batendo só pra... Batendo só pra estragar o meu Dá aquela baixinha E olha pro outro lado, né? Olha na maquete Aquele gordinho Aquele gordinho Manhã Ela tá seca Joga, sai tudo esse pozinho Fica mais bonito Essa aqui eu acho mais fácil de trabalhar Como que tá? Já chorou, né? A minha camisa tá tudo... Nossa, tá boa Nossa, tá boa Tá tudo embaçado Tá legal Um pedacinho de madeira Um pedacinho de madeira Um pedacinho de madeira Um pedacinho de madeira Proposta dessa aqui é a planta ficar aqui Isso, bem assim, pequenininha assim Uhum Daí aqui Daí aqui, tá vendo aqui A raiz aqui Se possível, né? Ela pode vir aqui Se tiver duas aqui Já vai cair ali, ó Uhum Isso Não é aqui mesmo Bem aqui, ó Se der certo, né? Daí aqui assim Pode descer aqui Vai plantar isso num vaso É Aqui vai ter mais um vaso Aí isso aqui vai ficar em cima Aqui, ó É Vai ter uma argila aqui, ó Encaixada É um papel alumínio pra não entrar luz Pra lá Que vai ficar a camada bem fininha E um plástico Amarrar bem E enterrar até aqui só Precisa mais Uhum Enterra até aqui assim Isso A raiz que vir não tem como vir pra cá A gente vai pegar no... No plástico De alumínio aqui, né? O Fabiano tá fazendo um vídeo aqui Qualquer coisa Pergunta aqui pra mim também Depois eu vou aí Vem dar uma olhada nesse aqui Como... Como não se deve fazer Desse jeito aqui, ó Não 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 façam desse jeito Assim não Assim não Ó É difícil aqui mesmo, cara Uma base Então, gente Só pra finalizar esse vídeo, tá? Essa técnica Ela é feita Pra colocar A Planta Em cima da pedra Que vai ficar em cima De um vaso Igual eu mostrei pra vocês Antes ali Como seria o correto, né? Como é que ficaria Então, o que acontece? A gente faz Produz toda aquela pedra Demora bastante Uma pedra bem Trabalhosa de ser feita Mas é um trabalho muito bonito, né? Ele Que imita Pedras tipo arenito Que Gastas com erosão Do tempo, né? Então, em vários lugares tem Pedras desse tipo Aí Por isso que dá muito trabalho em fazer Pra deixar uma pedra daquela miniatura Então Amanhã ela já vai ficar um pouco mais seca Eu não vou ter essas imagens Mas aí Quando ela ficar um pouco mais seca Como é cimento De um dia pro outro Já dá pra jogar uma água por cima Como o Renato tava falando E já fica bem melhor Os detalhes Aí Dali pra frente Como ele tava mostrando lá, né? A gente coloca A planta Plantadinha em cima E as raízes acabam Passando por dentro daqueles sulcos E indo pra debaixo do vaso Tá? Se protege, né? Com o tempo E aos pouquinhos vai se expondo Aquelas raízes pra elas ficarem mais grossas Quando colocar a raiz Naqueles sulcos A gente coloca a argila Pra segurar ela bem no lugar E pra se manter úmida também Pelo menos Em primeira instância Assim nos primeiros meses Tá bom? Obrigado por acompanhar Quem quiser Mais alguma informação Vai ter vários vídeos Desse evento, tá? Sobre pedras artificiais Dá um like aí Nesse vídeo E Se inscreva no canal, tá gente? Quem não conhece ainda o curso Clica lá www.comofazerbonsai.com É o curso online Da Escola Confraria Floripa Bonsai Tá bom? Um grande abraço Até mais